Falei pro cara da academia, meu irmão, eu quero ganhar peso, quero dar uma crescita. Ele falou, ó cara, é dieta e treino. Comecei a investir. Bora. E nada de mudar, porra, porra, você tá comendo, tem que comer. Eu falei, porra, comer, eu sempre comi pra caralho, não comi nada. Subi um, dois quilos e parei. Eu comecei a ficar puto com aquela porra, né? O maluco entrando raquítico e em pouco tempo, maior que eu, falei, não, é maior que esse cara, o cara é genética, genética, porra, não tem alguma coisa errada nessa porra. Um instrutor chegou pra mim e falou assim, cara, me toma isso aqui, 30 dias, ganhei 10 quilos. Fui até o cara de novo. Falei, meu irmão, essa parada que tu me deu é muito top, moleque, me dá outra. Ele falou, não, opa, isso não pode ser assim não. Eu não cheio. Falei, por que que não pode? Não, opa, isso que eu te dei é hemogenia, cara. Ele quer, bomba? Ele é, porra. Eu falei, caralho, tu me deu essa porra aí sem nem o saber, fiquei analisando aquela porra. Falei, porra, e daí que essa porra é bomba? É. Que se foda a questão, eu não tô crescendo, tô bem, tô bonito, eu vou tomar essa porra. Tô bem, tô bonito. Não morri, não passei, mas eu vou tomar mais, se foda. Quando der merda eu paro.